Minha primeira pergunta sobre o disco é justamente sobre a última música, começando pelo final, a Anal Weapon War. Eu nunca imaginei que ia falar esse nome em voz alta da minha vida, mas falei, tá aí registrado. Pode falar, pode falar Anal Weapon War mesmo. Não precisa dizer nem Anal, Anal mesmo. Essa é uma música bem antiga, né? Tem registros de uma gravação dela na internet ainda dos anos 2000, não soube precisar desde quando ela é, né? Mas eu queria saber como é que surgiu a ideia de regravar essa música e como é que foi o processo de revisitar uma composição tão antiga. Essa música, eu tenho muito carinho por ela, porque essa seria a última música do primeiro disco do Massacration, né? Gates of Metal, Fire, Chicken of Death. Então, essa música foi gravada junto com todos os outros clássicos, né? Como Metal Bucetation, Methods of the Law, Evil Papagali. Foi tudo feito na mesma época, riff do Fausto, né? Então, ao mesmo tempo que é uma revisitação ao primeiro disco, uma homenagem ao Fausto e as composições dele. Essa música, na época, ela não foi veiculada no disco, porque o pessoal da gravadora ficou um pouco apreensivo quanto ao sampler. Não ao sampler, na verdade, mas uma referência à Zombination, né? Que no final da música. Então, eles falaram que, por precaução, talvez seria melhor não colocar. Assim como o solo do Roberto Carlos na Let's Ride to Metal Land, que a Dec, na época, achou melhor não colocar. E aí, a gente teve que fazer uma adaptação em cima da hora. E, ao vivo, a gente sempre faz solo do Roberto Carlos em cima da Let's Ride to Metal Land. Então, foi por esse motivo que a ANA Weapon War não entrou. E, dessa vez, como a gente fez o disco de forma independente e eu assumi a produção do disco, eu falei com todo respeito, foda-se. E, falando dessas piadas do palco, né? Quando o universo do Massacration se estende para o ao vivo, tem também uma inserção de um billet do Michael Jackson, né? Sim. Na Metal Milkshake. Na Metal Milkshake. Também era um plano colocar em estúdio ou essa foi uma piada que surgiu ao vivo mesmo? Não, isso surgiu depois. Quando a gente estava preparando o show da volta do Massacration, a gente queria pensar em inserções teatrais dentro do show do Massacration, que é uma coisa que a gente sempre se preocupa, né? De utilizar todo o grupo da melhor forma possível, da forma que a gente sempre se propôs a existir humoristicamente, que é o audiovisual. Então, para a gente, o visual conta muito. E a gente tem um time muito forte para isso, né? Então, o Felipe e o Franco estão na contenção o tempo todo justamente para transformar o show do Massacration em uma coisa única, uma coisa diferente de um show de uma banda de heavy metal ordinária, normal. Então, isso, para a gente, faz muita diferença. Às vezes, a gente pode pensar em uma música que não seja tão conhecida, mas que tenha uma inserção de palco forte. Para a gente, isso vale mais do que tocar uma música que é mais conhecida, mas que não tenha a parte teatral tão exacerbada, assim, sabe? Eu, sem zoeira, falo que o show do Massacration é uma metal ópera, né? Porque, de fato, é. É, eu diria que ia ser mais um metal pastiche, mas... A gente sempre gosta de levar para a parte mais uma crítica que eu vi do Oco quando a gente fez o show no Summer Breeze, que eu achei sensacional o título, o show do Massacration, o puro suco do Brasil. Porque, apesar de a gente estar fazendo uma parada com... flertando com o inglês e com o heavy metal, que é uma coisa que vem lá de fora, o show do Massacration é muito brasilidade, né? Então, as referências que a gente coloca dentro do show do Massacration são muito Brasil, né? A introdução do show novo do Massacration, que é com o Cassino e o Gilberto Barros apresentando, sabe? Ter o churrasco no palco, na Field of Fire from Barbecue, e as referências musicais que a gente coloca, tipo, na Metal Muf, que é uma referência que a gente faz para o Sérgio Reis, e todas essas coisas que a gente tem como referência humorística ao próprio humor brasileiro e memes brasileiros, né? Isso torna o show do Massacration, apesar de ser uma coisa internacional, pelo heavy metal e pelas letras pseudo em inglês, é muito Brasil. Antes de voltar para o álbum, né? Achei legal que vocês conversarem um pouco sobre o show, porque, assim, obviamente, o Massacration faz shows cheios, né? No Brasil todo, mas muita gente nunca viu vocês, e teve uma surpresa com relação ao Summer Breeze, né? Desde quando foi anunciado, muita discussão sobre o Massacration devia estar ali, não devia, no fim das contas, o show foi super elogiado, e, assim, acho que muita gente, às vezes, estava esperando um show que fosse mais ou menos como o do Steel Panther, não sei se vocês já assistiram o Steel Panther ao vivo, mas é um show chato pra caramba, desculpa falar, é um show que é 60% stand-up comedy, então quase não tem música. Eu queria saber como é que funciona esse lance de equilibrar a parte teatral, que envolve o humor, com a música, porque senão vira um show de comédia, a parte musical fica em segundo, terceiro plano. Como é que vocês equilibram isso, né? Se tem alguma forma de se pensar repertório, de se dosar isso, enfim, como vocês trabalham essa parte do conceito de show? Excelente pergunta, Igor. A gente se preocupa primeiramente com a música, porque a gente já tem a peça de teatro do Ernst e Renato, uma tentativa de show que a gente já rodou o Brasil inteiro com ela. e, diferentemente das bandas musicais que fazem humor, né? Tipo, sei lá, no caso do próprio Steel Panther, que quer fazer um negócio engraçado, o Nano War of Steel também tem bastante disso, a gente é fã de metal desde criança e, porra, a música vem em primeiro lugar. A gente tenta fazer um equilíbrio de música com humor, mas o humor já está na música, sabe? Então, a gente tem total consciência disso. O show do Massacration tem que ser um show dinâmico, dinâmico e energético e lá em cima o tempo todo. As inserções teatrais que a gente coloca dentro do show do Massacration são breves e intensas. A gente não quer deixar a barriga, sabe? Isso é uma escola que a gente tem desde a época da MTV e antes mesmo da MTV. A gente, desde criança, quando a gente fazia as gravações, a gente sempre foi muito perfeccionista no sentido de não deixar em barrigar, sabe? Eram coisas que o Fausto sempre ficava em cima, a gente herdou isso dele. Os quadros do Hermes e Renato que a gente sempre fez, a gente matava esses quadros quando a gente ficava de saco cheio, tipo, sei lá, merda acontece, a gente fez alguns episódios e não quis fazer mais. Aí todo mundo, porra, por que não faz mais? Porque deu. A gente prefere matar, sei lá, cavalo de raça, a gente mata com tiro na cabeça. Então a gente se preocupa muito com o dinamismo, sabe? É escola que vem da TV misturado com essa coisa do heavy metal, da agilidade, do corte, do tempo certo. Então a gente se preocupa muito em deixar tudo dinâmico e sem respiro, sem massagem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri